Produzir mais na Europa e em conjunto. É este o objetivo da primeira estratégia industrial de defesa europeia que foi apresentada terça-feira pela Comissão Europeia em Bruxelas. O documento faz uma proposta política de longo prazo para desenvolver a capacidade industrial no setor militar. Desde a invasão russa em larga escala da Ucrânia que tem havido respostas de emergência e curto prazo, mas é preciso consolidar a preparação da União Europeia para outros conflitos. O Executivo Comunitário sugere a aquisição conjunta de equipamento militar para todos os Estados-membros para reduzir os custos. Para levar a cabo a estratégia, a Comissão propõe um programa de apoio à indústria de defesa através de um fundo de 1,5 mil milhões de euros para dois anos. Tal poderá facilitar o acesso ao financiamento por parte de pequenas e médias empresas envolvidas no desenvolvimento de equipamento militar. O programa prevê igualmente medidas para o lançamento de projetos conjuntos de defesa ou para responder a futuras crises de abastecimento. Bruxelas pretende que a União Europeia seja capaz de reagir em caso de conflito de alta intensidade, mas alguns analistas relativizam essa ambição. Como fundamento ambicioso do que as discussões dos últimos meses surgiram, a Comissão Europeia não exclui a possibilidade de utilizar os lucros dos ativos financeiros russos congelados. É uma medida muitas vezes sugerida pela Ucrânia que assim poderia receber mais depressa mais ajuda militar europeia. Mas para tal seria necessário o acordo unânime dos 27 Estados-membros e vários países têm suscitado dúvidas quanto à legalidade da medida, que poderia colocar em risco a confiança dos mercados financeiros.